Florescendo, tá aparecendo, tá saindo, né, da caixa, como falou da caixa de joias, o Paulo Guilherme usou essa imagem, a caixa de joias. Alguém vota no Túler? Hoje, não, pela experiência, até porque o menino jogou pouco, mas a impressão que eu tive é que ele vai ser mais jogador que o Henrique, mas eu voto hoje no Henrique. Alguém vota no Túler? Acompanho o relator. Então, como você mesmo criou, e eu acho excelente, ainda Henrique, ainda.